O bebê pigman Olha o tamanho de espada Maior que ele Meu pai, olha o bebê pigman Salve galera Aqui quem fala sou eu Ui E hoje pessoal tamo aqui com mais um episódio Dos ninjas Junto com a player girl Tudo bem galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal E dessa galera E mais um episódio dos ninjas É, e é isso A gente fez uma casinha E a banda Pera aí, você achou tudo isso de rosite? Sim Caraca, só dá pra fazer a espada com isso O que não dá pra fazer com o resto? Eu acho, não sei Armadura, acho que dá pra fazer armadura Mas não presta as outras coisas Acho que tem Deixa eu ver Enfim, vamos sair daqui Ih, o que que nós fez no último episódio? Olha o que tá na minha mão Meu pai, o que? Deixa eu ver Cadê você? Ah, essa espadinha aí Ah, tá Olha aí então Pra você ver como ela é boa Deixa eu testar em você Vem cá Ai meu Deus Vem cá Cadê você? Player? Eu? Eu tô aqui na casa hoje Nossa senhora Você brota com a espada da manhã E gente Fizemos essa casa Por quê? Porque eu perdi o waypoint No meu minimapa E não sabia mais voltar direito E nós resolvemos fazer aqui mesmo Pra gente Porque nós é nômade Nós não gostamos de ficar só com uma casa E nós pegamos a obsidian aqui Cadê? Cadê? Cadê a obsidian? E? Deixa eu ver Aqui Nossa Tá no inventário Não tá não Tá no inventário Mesmo lá em cima Ih, eu tenho que usar muito bem Essa obsidian player Vem cá Ó Confere comigo Se tá certo o negócio Não, pera, pera Você põe pedregulho Ah, eu sei, né Por isso que tem que dar 10 certinho Pera Aqui É 3 pra cima Ok Agora é pedregulho Parabéns Isso é um gênio Em vez de colocar ali Antes, não Ai 3 Pronto Consegui fazer o portal Não, pera Não, espera aí Que eu vou arrumar esse negócio Não quero negócio feio, não Pronto Agora sim Ih, vamos acender já Pra ir pro nether Porque nós é rápido aqui, né Players, tem isqueiro aí? Não Deixa eu ver se tem isqueiro Ué, eu tinha um isqueiro, meu Ah, tá aqui Player, o que você acha De você me dar um óculos? É Bom, eu acho melhor Você ir no oftalmologista O que isso faz? Eu não sei É médico de óculos Ó, médico de óculos Médico de óculos Eu vou no médico Tá sabendo legal, hein Ai, ai Pronto, vamos pro nether Fui Já era, tchau Calma que eu ainda Tô pegando as coisas ali Fui Fui, fui, fui Não, não, não Dá lag Não, dá lag Por favor Ai, carregou Ai, meu pai Ai, ai, ai O player Eu acho bom a gente andar junto aqui Com arco flash na mão Pera, pera Cadê meu arco? Cadê meu arco? Aqui, tá meu arco Vai, vem, vem junto Ó Nós vai ter que sair daqui primeiro Pera, marca o Waypoint Waypoint Waypoint, pelo amor de Deus Senão já era nóis O que você acha de nós roubar com a Tubsidia? Não Deixa isso aí, eu já preciso disso Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma pequena de Jade Tem como? Deixa eu ver Não bate, só não bate nele Pelo amor de Deus Não bate nele Porque vai vir o Nether inteiro contra nós Vem cá, vem cá Cadê você? Tô subindo Tô subindo Ai, aqui é bedrock Não é não Só desce, desce, desce Ainda bem que eu nem subi direito, né? Eu acho que eu vou pro lado aqui Eu acho que eu não vou Pulei Nossa Foi quase tudo meus corações embora Pera, deixa eu comer uma batatona aqui Ah, foi eu que te dei essa batata Eu sei Tá boa, hein Tá aprendendo a cozinhar, mulher Vem Deixa eu ver Onde tem uma desse? Meu, nós estamos presos, player Aqui, cara, não Calma, aqui, ó Já sei onde está Vem cá, vem cá Cadê você? Caraca, pera Chegando Tá lá naquele negócio de pedregulho Vem cá, cadê você? Negócio de pedregulho? É, aquela ponte lá de pedregulho Que você fez pra subir Vem Cadê você? Vai lá Por que só tem um zubi pigman? Ah, tá Vai, vai, vai Me segue, me segue Porque ele veio daqui, ó Ó, ó Vamos ver a super inteligência da play Hum Tem um buraco aqui, né? Olha Ela achou mesmo Ah, eu sou muito gênia Mentira, velho Ai, cuidado com os buracos Ai, caramba Meu pai Que que é lugar? Nunca vi um nether assim Caraca, velho Será que isso aí é o nether desse mod, velho? Não sei Ele tá muito estranho Aqui, achamos um buraco pra saída Beleza Boa Olha, tem um bicho novo ali, ó Nossa Que bicho que é esse? Ai Que bicho é esse, meu pai amado? Mata ele, player Me ajuda, pelo amor de Deus Boa Cooper coin Matamos E vem um negócio novo Nossa, gema Eu acho que é gema Peraí, peraí De colocar na minha mochila aqui algumas coisas Peraí Não, eu vou jogar fora Todas as minhas coisas aqui na mochila Pera, jogar fora Você entendeu, né? Ai Você pegou Você pegou alguma gema? Não Vamos atacar esses bichos de longe Porque eles teleportam, meu Não Vai gastar flecha Tem outro bicho ali Que parece capiroto Mas isso é tudo a mesma coisa 120 ele tem de vida Vamos ver Eu vou acertar Matar ele na flecha, player Deixa eu ver quanto Eu tiro 15 agora Antes eu tirava só 10 Acho que eu vou matar ele na flecha Ó Ele dropou Ele dropou um negócio aqui pra mim Ele também dropou Pera Ai O player Não vai dar jeito sem balde d'água aqui não, hein? Sinceramente Toma, toma, toma Ó Ele dropou Firehunter pra mim Manda, manda, manda Ah, você não tem não? Não Você pegou o meu Ah, é Toma Ele dropou umas gemas Que também Nether gemas Firehuna Essa runa serve pra alguma coisa Eu acho que é pra invocar um boss Ih Rapaz Isso é bom, isso é bom Não, player É boss Pera, dá pra fazer staff Staff, meu pai Uma aventura nova Ah, dá pra fazer staff Dá pra fazer uma staff Eu vou fazer uma staff de fogo Puxi Pera, pera Vamos lá, player Pera, o Firehunter Pera, tem um crafting table aqui Eu também tenho crafting table Vou pôr aqui, já pus Então, ah É difícil Rapidência, na rapidência aqui Vou fazer duas staff pra nós Vou fazer até três staff já Como é que faz? Como é que faz? Já fiz já Tô aqui Como é que faz, gente? É só É que nem fazer espada Só que com esse negócio Ah, deixa eu ver Ah, precisa de alguma coisa Tipo, alguma runa Pera, era pra funcionar com essa runa Ai Ai, meu Deus O que? Pera, eu fui teleportado, player Eu juro Calma, pera Deixa eu olhar o que tá escrito Runes required É, precisa de duas Wind Hunners É, precisa de duas Ah, precisa do vento também Cuidado bater no zumbi pigman Ah Player, você mira no bicho Ela te teleporta Ai, ai Me ajuda, me ajuda Tá, tá Não, não É o bicho que te teleporta Ai, bicho chato Sai, sai, sai Cuidado, player Tem três, tem três Sai, sai, sai Ai, matamos, matamos Eu tô com medo de bater no zumbi pigman Eu tô com medo de bater no zumbi pigman Eu tô matando, matamos tudo Pera, pera, calma Ele me deu cegueira, calma Meu pai, esse bicho é muito chato Mas a gente precisa dessa Wind A gente tem que procurar algum mob novo Eu juro pra você Que se você clicar naquele bicho lá Com a staff Ai, não é não, não é não, não é não Não é não, não é não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Pronto, gente Eu mandei a player voltar aqui, né Eu já renasci Pra gente dar uma fiscalizada nas coisas Pera, vamos ver tudo que nós pegou lá E o que dá pra fazer Certo Primeiramente, player Eu peguei um negócio chamado Nethergen O que dá pra fazer, será, com isso? Nethergen, é Também peguei isso Mas, simplesmente, eu não sei Será que tem algum tipo de comerciante de lá Do Nether Ah, é mesmo Deve ter quando a gente acha uma fortaleza Vixi Então, nós vamos ter que dar uma voada por lá mesmo Pelo Nether Também vamos ter que voar pra ele Verdade Mas a gente já tem essas cabritas Acho que é cabrita, né Cabrita Não, tá certo Cabrita Cadê minha cabrita? Ah Tá no backpack É Tá Deixa eu pegar minha cabrita aqui também Eu descobri que aquele bicho, player, também Você não pode olhar pra ele que ele te teleporta O segredo é não olhar pra ele É tipo o Enderman Só que o Enderman teleporta pra você Ele teleporta você pra ele Você entendeu, né? É, entendi Vai, vamos Go Vamos Já tô com a minha cabrita aqui na mão Pera, mas a gente vai nascendo um puta de um buraco Então a gente vai ter que ir subindo e eu já sei pra onde é Vem cá, vem cá Me segue, me segue, me segue, me segue Pera, pera Calma, player Calma, player Quer uma espada de arte pra você? Ela tira 15 de dano A minha é 24 É mesmo? 24 Não, olha a maldade no coração Ah, é pra cá Calma, Wii Eu tô rápido aqui, ó Sou muito rápido Sou ninja Faz sentido, né? Ai Ai Vem, player Vamos lá Uhul Cheguei Yeah Tem um arqueiro estranho Eu vou matar Player, não, não, player Não, player Vamos, vamos, vamos Vamos correr risco, não Não, pera, pera Mas talvez ele dropa Ai Não, ele tira pouco Ele tira pouco Ah, então beleza, vai Tô com medo de bater no zumbi pigman Ele tá focando em mim Então, calma Vai, vai, vai Não tira pouco não, player Morri Ele, ele, o quê? Ah, gente Cheguei aqui de novo Minha paia Vou voltar contra esses bichos nenhum Mais não Só a armadura da player Bem mais forte que a minha Eu não sei Tá precisando de uma armadura dessa, hein, We Né? Caraca Depois eu vou tentar ir lá Pra aquelas profundezas Achar o bicho de novo Pra nós pegar a armadura Porque é o único jeito de aguentar O bicho só tira meio coração dela De mim Ele tira dois e meio Ai, caramba Cuidado Levei dano de fogo Fogo Ó, eu vou ter que sair voando, player Não vou enfrentar eles, não Sério, porque Ai, meu Deus Eu buguei no bloco Eu te recomendaria vir comigo, né Pra nós não se perder Não, não Calma Espera Você tem que esperar Como é que eu vou te ver Aí, beleza Vamos correndo, meu Ai Villager, villager Villager do Nether Villager? Aham Era isso que eu queria Era isso que eu queria A shampoo? Sim Pera Nem pra eles vou voar Mas ok, né Não Eles trocam o Nether James É por Totem também Totem É porque eles Totem que eu matei E é facinho pegar o Nether James Não é difícil Mas a gente tem que matar os bichos E você está com uma armadura Muito fraca E vai ter que ficar indo e voltando Né, We Não, não, não Não se preocupe comigo Que eu sou uma pessoa cautelosa Ó Então eu vou matar os bichos? Não, também não Pera A vida não é assim A vida não é assim, meu Calma Ó, vem comigo Vamos sair voando pelos mares Não Mares É Certo Certeza Mares no... Bom, os villager estão ali Eles se teleportam Como você sabe Então a gente tem uma grande chance De perder eles Mas tem quantas gêmeas aí? Você tem alguma? Uma Precisava de mais uma Só mais uma? Então eu tenho que matar esses bichos Vou matar Eu vou te mostrar minhas habilidades Vai Não, calma Eu vou te ajudar Não, eu vou matar todos Eu tô bravo agora Eu não aceito morrer pra esses bichos E o homem porco zumbi? Será que ele dropa também? Não, não Nem mexe com esses caras Esses caras são meio estressadinhos Pô, que vergonha Você achou vergonha? Sim Tava ali no chão do bicho que eu tinha matado Ó, vamos fazer o seguinte Achar bicho Só porque a gente... Só porque a gente quer achar bicho Não tem Ó lá E agora? Eu acho que... Olha o tamanho desse zumbi pigman Ha! O bebê pigman Olha o tamanho da espada, gente Maior que ele Meu pai É o bebê pigman Tá sendo escravizado É mesmo, ó Baby zombie pigman Achei que era mentira Que da hora Nunca tinha visto Pera, player Ainda vai ter que sair daqui mesmo Vamos ter que matar Pelos sete mares do Nether E aí a gente vai perder os villas Não, mas acha outros Isso aí deve ter de monte Ah, eu acho que não, né? Porque pra achar no mundo normal O clover foi um século Ah, mas é rapidão, assim Não demora tanto Só umas três horinhas andando Não tô de boa É, pois é Vai, vem, player Tá vindo Meu Deus O tamanho desse buraco Não tem bicho Tem bicho ali Tem bicho ali Vem, vem, vem Mas não tá no pacífico Tá estranho Porque tem pouco bicho Nossa senhora Pera, cadê você? Aqui, ó Cadê você? Olha lá Uma bruxa Vem, vem, vem Você tá vendo a bruxa? A bruxa lá Sim, sim A bruxa amar Você vai na frente Você que vai tancar Tá bom Aqui Achei o bicho O arqueiro Por que ele não te bate? Ele é amigo seu? Não, é porque eu comprei ele Engraçado que os caras Tavam atirando mais rápido Do que o ninja Pera, o que você pegou? Nada? Nada Tem uma bruxa amar Lá em cima Vou matar ela na flecha Que bruxa? Lá na frente Não, lá Tem um monte de bicho Vamos subir lá Pera, vou matar daqui Matei Boa Boa Vamos lá Eu vou pegar minhas flechas De volta Ainda bem que dá pra pegar Eu vou pegar Vou ir de animal Pai Cheguei, cheguei Não, ela dropou uma Staff Staff, meu pai amado Cadê? Meu Deus Ela dropou duas Não, olha pro bicho Não, olha pro bicho Não, olha pro bicho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma, toma, toma Caramba, olha que top Eu tenho uma também Ah, e só precisa de fire e rune pra usar Quatro Preciso de quatro Será que ela é forte? Vamos ver Ai, bicho, bicho desgramado Me prendeu, player Me prendeu Calma Ai, calma não Calma não Ele me puxou Cuidado, cuidado, cuidado Não, não, não Esse bicho é capirota Bugou, bugou, acabou Lagou tudo Lagou tudo pra mim Calma, calma, matei Nossa, sorte que lagou Gema Boa Gema, gema 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 Calma, fica parada Fica parada um pouco Fica parada Ainda bem que lagou, meu Senão eu ia morrer Deixa eu comer Eu tenho muito medo Dessa Desse bicho que puxa Não, eu tenho muito medo Desse homem porco zumbi Deu sem querer acertar ele Não, se vir Vai vir a gangue inteira Dos porcão Pera E agora, player? Que não é faz, continuando E agora Bom, eu só tenho quatro, né Ai, então nem aí Eu tô voando Ô, louco Pera, me espere Você nem viu o que eu fiz, né Eu peguei a bambi no ar E montei nela Mas você também fez isso Oh Fodona Eu querendo me achar Olha, tem um bicho novo ali Eu acho Pera, pera Já achou bruxo Já achou staff Meu pai, esse episódio tá épico Dá like nesse negócio Tem que meter o like Fuzilar Ai, não Me prendi na... Véi, esse bicho é incontrolável Na moral Eu tô seguindo o Wii aqui Ele morre no nether, esse bicho O quê? O Bambi morre no nether, acho Sim, o meu até agora não morreu não Só com sete de vídeo Deixa eu guardar aqui Tem um bicho ali Tem, 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 tem Mata, 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 mata Ele me teleportou Você olhou pra ele? Não, pronto Cooper Cone Não tá dropando mais gema pra mim Não tá dropando gema Ai, como eu odeio esse blindes, meu É muito chato É o efeito do nether boss lá, acho Aquele negócio chatão que fica preto Tudo certo Vem Tô indo, vai Aqui, aqui, player Uou, eu já tô aqui Ó, cuidado com os bichos, ó Fica junto, sempre Se qualquer coisa, sai correndo pra matar Ok Uou Ó, cuidado com aquele bicho teleportar Cuidado, lá tá longe Sai de perto daí Sai daí, player Sai daí, sai daí Bom A gente teria que achar uma fortaleza Já sei, vamos trancar aqui primeiro Né Depois, né, voltar lá no portal Peraí, deixa eu acabar isso aqui Meu pai, que negócio chato Vamos fazer, tipo, meio que uma casinha do nether Pera Ué, tem um buraco Aqui Tem uma bruxa E esse bicho não é fraco, não, player Só tem pouco vida Sério? Matei Ah, não, bati no nome Nossa, tem outra Nossa, tem outra Eu tô com dois de vida Beleza Tô com dois de coração de vida Calma, eu te ajudei Ela dropou mais uma staff Caraca E a staff que é forte, tá A staff tá virando mato aqui já Vem aqui, player Vem aqui Não, toma aí pra você mostrar Toma aí pra você mostrar Opa, é outro staff Pera Sim, ué Opa Veio pra mim de novo Toma Vou jogar até fora esse negócio aqui Não, essa outra eu já tenho Já tem? Tem que pegar Essa aqui tem oito Ok, vamos terminar o vídeo Então com o negócio Exatamente Mas vamos Vou tampar aqui Pera, player Censa, você vai pra trás Vai pra trás, meu Aí, bonitinho Aí, menininha comporta Não, na frente não, né Ui Como que eu vou terminar? Vou pensar nos outros, Ui Que isso? Você me trancou aqui? É, ué Vamos lá Vamos construir Beleza Vamos construir tudo Aqui já tá bonito Só tampa em cima por mim Por favor Pra não virar tipo vendedor É, viramos vendedor agora Vem aqui embaixo Ai, nas costas Ai, meu Deus Vendedor é um caramba Mata esse bicho Não, não Bom, gente Nós tava andando aqui Pra achar um lugar bonito Pra fazer um tchau E adivinha o que nós achamos Elefante é o caramba Que elefante que tem a cabeça assim Uia Ele deu uma machadada em mim Machadada? Assim o negócio virou tipo um poste pra frente E tacou eu pra longe É Tá amarrado É, sério Não tá amarrado não Tá posteado isso Sério Então, gente O episódio foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem, né Apoiam com o like Porque, meu Foi muito Sério Muita coisa da hora Nós vamos voltar pro Nether Vai fazer as coisas lá Eu vou atrás de uma armadura Ó, eu vou voltar aqui já com a armadura, gente Eu não vou ficar matando o boss de novo Pra pegar a armadura, não Porque senão fica chato, sabe Toda vez, toda vez Toda vez fazendo a mesma coisa Eu não gosto de fazer a mesma coisa Então eu vou voltar com a armadura Eu e a player Vai voltar full purple Né, pra não aguentar as coisas Ela também vai pegar um capacetinho pra ela Então é isso, player O que você tem a dizer? Gente, sei que Fuzilam o like Porque esse episódio ficou Épico Yeah Então é isso Um abraço E Tchau